P.J. Paulo P.R. Araucária, Paraná 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 Fala, Fala, Fala DJ Lourinho, que pariu, manda no peito que o pai é o toque da sota ligado na cinta A gente tá na madeira, não fica de choque, olha o do Fuse é lindo, fica bem Vida do crime é uma delícia, ai caralho, toca bem interno e nóis na pista De pentão, de tenta, pode escrever que ela já vista, de pentão, de tenta, pode escrever que ela já vista Lá que é a jada, que é a jada, que é a jada, que me conhece a boca de bala Jovem a capa do treze, eu tô ligando, não tá charito, não tá vendo calado Foi a luta, balito, até virou fã E aí, eu faço com o tempo, a liberdade cantando, enquanto tava trancado, meu corpo também picou Já tô chamando de cachorrelas, que é dos caminos, que é gostoso dela, que é dos caminos E aí, eu faço com o tempo, que é dos caminos, que é dos caminos, que é dos caminos, que é dos caminos E aí, eu faço com o tempo, a gente vê que ela já vista, de pentão, de tenta, pode escrever que ela já vista E aí, eu faço com o tempo, a gente vê que ela já vista, que é dos caminos, que é dos caminos mixed E aí, eu faço com o tempo, a gente vê que ela já vista, de 19% É preciso o tempo, a gente vê que ela já vista, de 20% Toma aqui, toma, 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 vai sentar, pois, criminoso Pra ter rajado, que te rajado, que te colite a boca de bala Até a capa do treze, eu não me lembro, não me tacarizou Cadê a muita bala? Foi a muita bala e faz, safado é pirocado, safado é pirocado, tudo parado O tédio dominando tudo, catatrofe pra todo lado O que me deixa tranquilo é um FF1 baseado Mas quando tu tens a capa, você vai ver os humanas Pede, Paulo BR, Araucária, Paraná Aqui, a diferença começa pela qualidade Depois da quarentena eu vou acabar com a sua bonita Receba, receba Depois da quarentena eu vou acabar com a sua bonita Receba, receba Depois da quarentena eu vou acabar com a sua bonita Vou pegar a cepa pra machucar esse puto periculo Tá rogoso, pensa de novo Tá rogoso, pensa de novo Vou pegar a cepa pra machucar esse puto periculo Vou pegar a cepa pra machucar esse puto periculo Tá rogoso, pensa de novo O tédio dominando tudo, catatrofe pra todo lado O que me deixa tranquilo é um FF1 baseado Mas quando tudo isso acaba, você vai ver eu zoando a treta Vários bombons na minha frente, eu embrasado com a maladeza Imaginei ela no hábito, eu comendo essa buceta Receba, receba Depois da quarentena eu vou acabar com a sua buceta Receba, receba Depois da quarentena eu vou acabar com a sua buceta Receba, receba Depois da quarentena eu vou acabar com a sua buceta Vou pegar a cepa pra machucar esse puto periculo Tá rogoso, pensa de novo Tá rogoso, pensa de novo Vou pegar a cepa pra machucar esse puto periculo Vou pegar a cepa pra machucar esse puto periculo Tá rogoso, pensa de novo Vou pegar a cepa pra machucar esse puto periculo Vou pegar a cepa pra machucar esse puto periculo